Como criamos a nossa web rádio comunitária? Durante a pandemia da Covid-19, surge o diálogo e a demanda de fomentar a comunicação popular como desejo de variados movimentos culturais na cidade do Crá de Ceará. Começamos a discutir possibilidades e formas de viabilizar a construção de um veículo de comunicação que estivesse disponível para dar voz e visibilidade aos agentes culturais e comunitários e tivesse uma atuação colaborativa. Assim, nosso web rádio Cafundó foi fundado. Para colocar em prática nosso sonho coletivo, eram necessários alguns equipamentos como computador, mesa de som e microfone. Para difusão comunitária, usamos caixas de som nos quatro cantos do nosso prédio, que foi um antigo posto policial e que hoje é administrado por um dos parceiros culturais. Gravação e transmissão, fazemos um estudo que instalamos uma sala do prédio. Temos um custo fixo com a internet para manter o site de streaming ou transmissão ao vivo. Iniciamos através de um financiamento público no edital da Lei da Emergencia Cultura durante a pandemia. Leal de Blanc. Gravamos os programas, em sua maioria, via áudios de WhatsApp e depois montados com um programa de edição de som, no nosso caso, o alto DJ. Temos o desafio dos cuidados com o distanciamento da pandemia e a adaptação da acústica do estúdio, evitando os ruídos de fora e o convívio com o calor. O isolamento e a falta de estrutura fez com que a rádio Cafundó realize programas ao vivo, bem como transmissão a partir de diferentes localidades, onde moram os apresentadores. Utilizamos computador e headphones próprios para gravar ou colocar no ar algumas programações. Mantemos no ar no site 24 horas por dia um acervo musical e poético regional. Quero finalizar dizendo que é possível construir coletivamente uma web rádio comunitária. Aprender a fazer rádio de forma colaborativa, criando trocas de saberes para além das nossas fronteiras. Venham conhecer a Rádio Cafundó. Nos encontre através do site www.radiocafundó.com.br ou pelas redes sociais Instagram e Facebook. www.radiocafundó.com.br 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 E aí